O agronegócio do estado de São Paulo fechou o primeiro semestre de 2024 com superávit de 11 bilhões de dólares, um crescimento de 9,4% em comparação ao mesmo período de 2023. As exportações tiveram um aumento de 8,9%, enquanto as importações de 7,3%. Os dados são do Instituto de Economia Agrícola. Os principais produtos exportados foram o suco de laranja com aumento de 55%, o café verde com 45% e a celulose com mais de 100%. Os principais destinos das exportações foram a China, a União Europeia e os Estados Unidos. Já a China foi o maior mercado, apesar de uma queda de 13,7% em relação a 2023. Bárbara Delgado para a Rádio e TV Metropolitana. Bárbara Delgado para a Rádio e TV Metropolitana.